tá piscando tá gravando e rapaziada bom dia boa tarde boa noite beleza tudo bem com vocês espero que sim aqui tá tudo bem graças a deus domingão quatro e meia da tarde tô indo pra casa final de semana eu passei em uma cidade aqui próxima da minha né na serra passei o final de semana na casa da minha irmã e agora tá na hora de voltarmos restinho de tarde aproveitar pra descansar um pouco assistir um netflix coisa bonita né orla de vitória sou baiano mas pensa num cara que se adaptou e gostou da desse estado foi eu pensa num cara que gostou mais do espírito santo do que a própria a própria terra baía top demais aqui bicho baía só pra visitar 3 4 diazinhos só pra ver os parentes e amigos e pé na estrada de volta gostei muito daqui lugar bonito próspero muita oportunidade bom demais para rolê maravilha isso aqui ó tá rolando até um arco-íris ali ó acho que a câmera não dá para pegar não tá chovendo em alto mar mais um vídeozinho para vocês o canal é de 9 e 9 ó que arco-íris bonito top viu não sei se dá para pegar na câmera é tá chovendo pra caramba lá será que vai pegar a gente na estrada o tempo fechou legal tomara que dê tempo chegar em casa o tempo aqui nas últimas semanas tá bem estranho chove mesmo tempo limpa fica tudo limpo depois água de novo a gatona ontem tomou uma vip tava só o wd hoje pegamos um rolezinho hoje de manhã na volta pegamos chuva aí agora já tá sujinha de novo ainda bem que eu bati wd a sujeira não gruda tanto dá uma mangueirada nela aqui sai tudo mais fácil é quem diria né esse postinho aqui antes da pandemia todo domingo tava cheio essa orla aqui ó esse trecho é até perigoso o pessoal fica atravessando a pista mas aquele postinho ali lota praça dos namorados aqui ó lota também com a pandemia não dá ninguém se der também acho que a polícia tira todo mundo fazer um vídeozinho curto vou só atravessar a terceira ponte ali finalizo só pra finalizar o feriado finalizar o feriado e aí logo quando eu fui comprar ela que cheguei na loja eu nem ia comprar essa moto porque eu já tava de olho em uma outra ninja verde né que eu sempre tive na cabeça que tem que ficar vazar que tem que ser verde é o dna da marca é a cor verde então quando eu cheguei na loja para comprar o cara o vendedor me falou que tinha uns dois dias que tinha vendido ela aí eu desanimei já ia virando as costas e voltando já ia virando as costas e voltando não ia comprar ia pesquisar mais aguardar mais um pouco mas aí o vendedor né fez a diferença o vendedor não deixou sair da loja antes de dar uma olhada direito nessa e aí acabou que me convenceu aí comprei ela mas confesso que foi bem estranho no começo primeira semana mesmo foi bem estranho o Kawasaki vermelho mas até caiu no meu gosto depois os colegas também todo mundo comentou que a vermelha ficou mais bonita do que a verde e agora depois que eu troquei os adesivos troquei não coloquei né que ela vem com poucos adesivos essa moto aí eu tirei os originais e coloquei os que tá agora aí ficou bem mais chamativa mesmo agora no fundo no fundo ainda prefiro a verde né não sei porquê mas Kawasaki desde pequeno desde criança que eu me entendo que falou em Kawasaki a cor é verde não tem jeito mas essa aqui é bem bonita também o vermelho ficou bem legal tá com os adesivos adesivada tô doido pra botar logo o indicador de marcha nela acho bem bem interessante o indicador que você não se perde nas marchas geralmente na da quinta pra sexta você nunca se perde porque essa moto tem um torque legal mesmo em sexta em sexta marcha então muitas vezes eu tô em sexta mas em baixa velocidade tipo oitenta noventa e acho que ela tá de quinta porque o o torque tá forte ainda aí eu fico achando que ela tá reduzida mas não tá aí eu fico tentando botar a marcha sendo que já tá na sexta olha o arco-íris bem legal né quase que a gente ia passar debaixo dele por pouco ele não atravessa a ponte baía de vitória olha que legal bem legal mesmo e ele tá logo ali bem legal e junto com ele tá vindo a chuva mas eu acho que a gente vai conseguir fugir dela desse lado de cá já é Vila Velha Convento da Penha muito lindo ali lá de cima dá pra ver tudo Vila Velha Vitória Cariacica Serra dá pra ver tudo vamos acelerar que senão a gente vai pegar essa chuva quase que ela pega a gente chegou até a pegar uns pingos vai tá desligado o radar que milagre eu ia passar pela orla mas eu não vou não porque senão aquela chuva vai pegar a gente ela tava vindo logo atrás mas beleza pessoal bom domingo pra vocês último videozinho do final de semana só pra gente fechar valeu obrigado pela atenção até o próximo vídeo fui